A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje eu quero falar aqui em 1 Coríntios 3, do Espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Ó, a partir do verso 3. Eu de Apólos, porventura não sou de carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apólos, se não ministro, pelo qual creio, se conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apólo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu guardadão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós suas lavouras de Deus e edifício de Deus. Porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui fala, e outra vez, assim como conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós. Então, irmãos, Deus não se agrada dessas carnalidades. Aqui fala, inveja contenda dissensões. Isso aqui é o espírito mundano na igreja. A igreja de Jesus, ela tem que ser um só corpo. E como vai ser um só corpo? Se um puxa o braço para lá, um puxa a perna para lá. O corpo e seus membros são todos juntos, unidos. E se haver inveja, dissensões, contendas, como o Espírito Santo vai operar no meio dessa igreja? Tem que haver união, amor, bondade, benignidade. União, a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser unida. Para Deus poder operar, o Espírito Santo, ele não age no meio da desunião. Ele não age. Ainda que se eu falasse o dom de línguas e não tivesse amor, eu nada seria. Deus, ele está requerendo. Hoje em dia, muitas igrejas, elas estão em contendas, em invejas. E Deus está requerendo os irmãos. Bom é que os irmãos vivem em união, a Bíblia fala. União dos irmãos. Cada um amar o seu próximo. É difícil amar o seu próximo como a si mesmo. Mas é isso que é fazer o evangelho iluir de Jesus. Amar o seu próximo. Se não puder ajudar, também não atrapalha. É isso que Jesus pregou quando estava nessa terra. Irmãos, eu quero falar para você. Que quando você vê o irmãozinho com a cara bem feia, fechada para você. Irmãos, eu desconfio. Eu desconfio que essa pessoa tem o Espírito Santo. Ou então você vai dar a paz do Senhor à pessoa a fim de que não vê e rejeita a paz do Senhor. Como que essa pessoa está mostrando Jesus no seu coração? Se Jesus é amor. E quem tem amor, irmão, é cheio de amor. O seu olhar é cheio de amor. Quem tem amor, transmite amor para o seu próximo. Então Jesus, ele está requerendo. Muitas igrejas estão em desunião. O Espírito de Deus não tem operado. Por que, irmãos? Porque estão em contenda. Deus, ele não habita no meio da contenda. Deus, ele habita no meio da bondade e do amor. Então esse Espírito mundano, ele causa, a Bíblia fala aqui, dissensões. Ele causa afastamento. Muitas vezes, muitos até se afastam da igreja porque às vezes são fracos, são frágeis e não conseguem, irmãos, permanecer pela falta de amor dos irmãos. Que Jesus, que venhamos pedir para Jesus ensinar a nós ter amor. Estamos nos dias de hoje precisando de amor. Eu sei que a palavra de Deus fala que nos últimos dias os amores de muitos se esfriarão. E já tem esfriado, irmãos. Assim, irmãos, muitas vezes, os irmãos vêm passando necessidade, precisando de um alimento. E nós devemos ajudar. Nós devemos matar a fome do próximo. Porque quem der um copo de água e um prato de alimento a um pequenino desse, está dando a Jesus. Está dando Jesus a Jesus. Porque é isso que Jesus faria. Jesus, ele alimentaria ao pobre e à viúva. E para nós agradarmos ao nosso Deus, nós devemos fazer isso, irmãos. Devemos ter união entre os irmãos.